Olá, boa tarde a todos. Desafio 30 dias, 30 vídeos. Hoje vídeo número 18. E hoje quero falar-te da necessidade de tu competires contigo próprio. Não te compares a ninguém, não compares. A tua história é completamente diferente da história das outras pessoas. Por isso, dentro de uma organização, dentro de uma equipa, não entres em competição com ninguém. Compete contigo, compete com os teus limites. Tu podes sempre fazer mais. Eu inspiro-me muito no nosso Cristiano Ronaldo, porque realmente ele, se tivesse entrado em competição com alguém, ele nunca tinha chegado ao patamar que já chegou. Por isso, supera-te, não crias essa competição dentro da tua organização, dentro da tua equipa. E lembra-te que os grandes atletas, os grandes artistas, nunca competiram com ninguém, superaram os teus limites, porque isso limita sempre o que tu podes fazer. Confesso-te que hoje eu não estava com vontade de vir gravar, e por isso é que o fiz só esta hora, mas eu desafiei-me e comprometi-me com toda a gente em fazê-lo. E por isso, tu podes sempre dar mais, mesmo que muitas vezes não te apeteça, não estejas nas melhores condições para fazer o que tens para fazer. Tens que fazer, tens que fazer, porque tu podes dar sempre mais. E foi isso que eu vim agora fazer, por isso supera-te, supera os teus limites, não compitas com ninguém, tu tens as tuas histórias, tens as tuas idiosincrasias, por isso é contigo que tu tens que lutar, é contigo que tu tens que competir, cada dia melhor do que o dia anterior. Era isso que eu queria passar, aconteceu hoje comigo, não me apetecia gravar, mas eu sabia que tinha este compromisso, comigo primeiro, e depois com os outros, e teve que ser, teve que ser, porque nós podemos sempre dar mais. Isto faz parte do nosso treino, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto companheiros de equipa, de uma organização qualquer. Por isso, supera-te todos os dias, não compitas com ninguém, porque a tua história é única. Beijinhos e abraços, até ao próximo vídeo.